Presidente, prazer te receber e eu começo perguntando o seguinte, qual Inter temos hoje? Um Inter mais próximo daquelas conquistas de Libertadores, aquele Inter que encantou o Brasil e o mundo ou um Inter ainda muito envolvido com as dificuldades financeiras geradas por problemas de gestão? Acredito, João Vitor, que esse é um processo necessário, não só para o internacional, mas para grande parte dos clubes brasileiros, de reorganização frente a um modelo de futebol hoje que traz mais recursos, tanto é que a evolução das receitas do Internacional é um exemplo disso ao longo dos anos, mas traz consigo a responsabilidade de fazer com que os clubes voltem a ter equilíbrio. E esse desafio é que vai nos trazer e vai nos aproximar das conquistas novamente, eu não tenho dúvida disso. E esse tema de casa, esse dever, ele é fundamental e ele precisa ser feito e precisa ter bastante persistência em relação a isso e muito cuidado para que os caminhos não sejam desviados disso. Cito como exemplo aqui o Flamengo, que fez o seu dever de casa lá na gestão Bandeira de Melo e que hoje tem uma realidade muito diferente daquela, mas que passou por momentos bastante difíceis da sua trajetória. E é isso que a gente acredita, a necessidade de enfrentar os problemas reais, que não são poucos, para devolver ao Internacional essa continuidade que o Inter já teve há um tempo atrás de estar permanentemente disputando títulos. Uma coisa depende muito da outra, mas evidentemente que se a gente conseguir avançar esse caminho tendo uma responsabilidade econômica e financeira com o clube e ao mesmo tempo resultados, esse é o mundo ideal. Tchau! Tchau! Tchau!